Que Sonic 3 está vindo aí? Isso é um fato que todo mundo já sabe e já especula o que pode acontecer no filme. Mas vocês já pararam pra pensar o que pode acontecer na série do Knuckles que também tá vindo aí? Como é? Vai ter que Iorix ou não? Vai ter a Rouge ou não? Vem comigo pra gente discutir um pouco sobre isso, vamos lá. E aí galera, beleza? Aqui quem fala só é o Tronic e hoje eu queria aproveitar pra comentar um pouco sobre a nova série do Knuckles que está sendo desenvolvida pela Paramount. Todo mundo sabe que teremos essa nova série do personagem, mas ninguém sabe o que a série vai tratar de fato. Ninguém sabe o que teremos de história pro Knuckles nessa série. Se vai ter novos personagens ou não, ou o novo vilão. Enfim, e é justamente sobre isso que eu queria comentar. Sobre algumas ideias do que poderíamos ter. Então, eu queria pedir que vocês deixassem seu joinha aí embaixo porque esse vídeo tá bem completo galera. E se você é novo aqui, se inscreve aí pra receber mais vídeos completos como esse, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a série do Knuckles foi algo que já foi anunciado juntamente com o Sonic 3 pela Paramount. Eles não deram nenhum detalhe, só sabemos que será uma série spin-off focada no Knuckles também em live action. E só. Eu não sei quanto a vocês, mas eu esperava que o final de Sonic 2 pudesse dar um gancho para saber o que poderíamos ter na série do Knuckles. O que acabou não sendo exatamente o caso. Quer dizer, o filme mostrou o destino do Ekdina no final. Talvez essa fosse a única questão que eu realmente queria muito saber. Tipo, antes de ver o filme eu imaginei algumas formas que o Knuckles poderia acabar. Pensei que o Knuckles se tornaria o novo guardião da Esmeralda a partir dali. E ele fosse pra algum lugar isolado talvez. Ou até pra uma Angel Island, se tivesse uma. Eu me perguntei muito se ele acabaria ficando com o Sonic no final ou não. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Os três heróis acabaram ficando juntos protegendo a Esmeralda Mestre como guardiões. E uma coisa que podemos tirar disso é que o Knuckles não vai estar totalmente sozinho nessa tarefa. E que a responsabilidade de tomar conta da Esmeralda vai ser compartilhada. Além do que, o fato de que os três agora vão ser os guardiões. E que a Esmeralda não precisa ficar em um canto fixo como ficava na Angel Island. Isso foi uma ótima forma de adaptar a tarefa de proteger a Esmeralda Mestre. Primeiro porque eles não vão ter que estar sempre em um lugar como o Knuckles ficava na ilha antes. E segundo que agora eles vão poder revezar a tarefa. E o Knuckles vai poder aproveitar mais qualquer coisa que ele quiser fazer. Eu pensei em algumas ideias que talvez os fãs pudessem imaginar para essa série do Knuckles. E queria comentar com vocês sobre. A primeira delas seria se eles adaptassem a caça aos pedaços da Esmeralda por parte do Knuckles e da Rouge. Todo mundo sabe que a Esmeralda Mestre é quebrada em Sonic Adventure 2. E isso faz com que as fases do Knuckles e da Rouge. Seja o de procurar pelos pedaços da Esmeralda em lugares diferentes. Só que assim, isso seria uma coisa que na teoria faria um pouco de sentido usar esse conceito na série do Knuckles. Principalmente se o terceiro filme adaptar a história de Sonic Adventure 2. Só que na prática, já não é bem assim. Porque imagina quando você pensa que o Knuckles vai quebrar a Esmeralda Mestre e depois ter que coletar os pedaços dela. Não tem muito sentido porque a gente já viu a Esmeralda se quebrando em Sonic 2. Ela se quebra como uma joia comum e fica aos cacos. Como é que daria pra coletar tantos fragmentos tão pequenos como aqueles? E como eles se separariam de uma forma que eles pudessem procurar em lugares diferentes? Então, a menos que eles dessem uma forma de resolver e responder essas duas perguntas de um jeito funcional e convincente pra série. Eu acho difícil adaptar em uma caça os fragmentos da Esmeralda Mestre. Apesar que como eu disse, a menos que eles encontrem uma forma de fazer isso, eu não duvido que aconteça. Outra coisa também seria se eles apresentassem a própria Rouge nessa série. Porque assim, eu já disse no vídeo que eu fiz sobre o que eu espero pro próximo filme e em personagens que podem aparecer em Sonic 3, o link vai estar aí no card pra quem quiser conferir, que a Rouge é a possível nova personagem que tem mais chance de aparecer. Isso se considerar que a história vai seguir os padrões de Sonic Adventure 2. Mas, por ser uma nova personagem, e de que ela tenha essa interação com o Knuckles durante o jogo, eu não acho que seria tão improvável que ela desse as caras nessa série. Aliás, seria muito bom ver a personagem tendo essa apresentação pela série para aprofundar a relação dos dois antes do terceiro filme e preparar o terreno para a introdução dela no longa-metragem. Então, acho que é possível sim que a Rouge apareça. Outra ideia que alguns fãs apresentaram foi de que adaptassem a história de Knuckles Chaotix, já que é um jogo focado no Knuckles com uma história com os Chaotix. Basicamente, é a história de que, depois de Sonic 3 e Knuckles, uma nova ilha misteriosa surge no mar. Robotnik vai até o local e encontra um misterioso anel com inscrições de anéis mágicos chamados Anéis do Caos, que aparentemente foram forjados com o poder das Esmeraldas do Caos. O vilão busca encontrar esses anéis e, nisso, ele toma posse da ilha construindo sua base lá. Knuckles vai à ilha no intuito de investigar um novo lugar misterioso que acabou de aparecer do nada, e ele acaba descobrindo sobre o Eggman e que outros personagens, vulgo os Chaotix, que o Knuckles conhece nessa aventura, foram capturados e presos em máquinas. Knuckles então os liberta um a um e eles vão atrás de deter o Eggman e o Metal Sonic, que também faz parte da história. Eu admito que seria interessante eles usarem a história de Knuckles Chaotix. Faz um pouco de sentido considerando que ambas a série e o jogo são spin-offs, mas ao mesmo tempo, algo me diz que isso seria meio difícil de ser adaptado. Primeiro deixando claro que se os Chaotix aparecessem, eu duvido bastante que teria o Might no meio. Não que isso seja um grande problema, mas enfim. Eles usariam essa chance para introduzir o grupo de detetives que são os Chaotix, e essa seria uma boa oportunidade. Outra coisa que leva em conta para isso também é justamente sobre a participação do Jim Carrey, algo que está deixando muita gente ansiosa de se vai acontecer ou não para o terceiro filme. E se a gente está nessa dúvida de se ele vai mesmo voltar para o terceiro filme, imagina pensar que ele voltaria para uma série spin-off. É difícil, não é? Apesar de que também seria um gancho para que o Metal Sonic aparecesse. No geral, essa seria uma boa história para ser adaptada. Claro que ela sofreria algumas mudanças, mas ainda é bem incerto se isso tem alguma chance mínima de acontecer. Outra alternativa é justamente uma para mostrar um pouco do passado dele. Mostrar um pouco da história dos Echidnas e talvez apresentar mais sobre a mitologia da série. Se esse fosse o caso, personagens como a Tikal poderiam aparecer sem problemas. E uma possível teoria é de que pudessem fazer, no mínimo, uma pequena menção ao caos. Se eles pensam em adaptar Sonic Adventure em algum momento, a série do Knuckles servir para explicar a grande parte do passado dos Echidnas seria essencial para o desenrolar da história depois. Principalmente também fazendo algum tipo de referência mínima ao vilão do jogo. Mesmo que ele aparecesse brevemente, já seria um detalhe chave para pensarmos Ok, o caos existe no universo dos filmes. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Com certeza a gente vai ter isso em algum momento. Então, no geral, se a série explorasse o passado do personagem, o jogo mais propenso a se adaptarem para isso é o Sonic Adventure. E eu acho que seria interessante ver isso sendo desenvolvido para uma série. E a última ideia que eu consigo imaginar é se eles tentassem apenas mostrar algo mais original. Algo como pequenas aventuras do Knuckles tentando se adaptar à vida na Terra com os humanos, ao lado do Sonic do Tails. O que seria até que plausível para uma série spin-off dele. E considerando como acabou o segundo filme, algo como ele deixando de ser mais ingênuo para ser um pouco mais sociável e se divertir com algumas coisas, mas também mantendo aquela postura forte que ele sempre tem, serviria justamente para desenvolver um pouco mais o personagem. Assim, galera, quando vocês pensam que eles confirmaram uma série própria para o Knuckles, e deixando claro que é uma série spin-off, você pode pensar que eles vão contar algo para complementar o que vai acontecer no terceiro filme, como a introdução de algum personagem como a Rouge. Mas que talvez não seja lá tão importante ao ponto de você ter que assistir para entender o filme, justamente por ser um spin-off. Então, eu imagino que pode ser uma história adaptada que seria relevante para os fãs, mas nem tanto para quem é novo. E isso torna um pouco difícil de imaginar o que eles poderiam trazer de história para a série. Apesar que a gente já está pensando tanto dessa forma, mas pode acabar sendo apenas algumas pequenas aventuras originais do Knuckles na sua nova vida na Terra, como eu falei por último. Detalhe que eu estou falando da série funcionar como um tipo de prévia, levando em conta que ela provavelmente vai acontecer antes do terceiro filme. Ao menos, é nisso que eu acredito, não dá para ter certeza. Eu acharia um pouco estranho se eles trouxessem a série antes daquilo que é o principal. Se eu fosse ter que chutar alguma dessas coisas, eu diria que a série poderia adaptar o passado do Knuckles, ou novas aventuras dele na Terra. Mas ao mesmo tempo, meu lado fã torce para que apareçam novos personagens e sejam relevantes para o futuro dos filmes. Mas ainda assim, minhas expectativas para a série estão muito boas. Se você fosse ter que chutar uma dessas alternativas, qual você acha que tem mais chance de acontecer? Ou você tem alguma outra ideia? Comentem aí quais são suas expectativas para a série, galera. E não se esquece de deixar o seu like e sua inscrição se você curtiu o vídeo, beleza? Eu recomendo que vocês ativem o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeos novos. E também deem uma olhada na aba de membros para mais conteúdo, beleza? Porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e foi.